Os homens são as principais vítimas de homicídios, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. Mortes por arma de fogo estão entre as principais causas de morte. E em muitos casos, o responsável pelo crime não é punido. Dona Raquel, inconformada com a morte do filho, chora todos os dias. Erickson Ferreira tinha 21 anos quando foi assassinado com um tiro na cabeça, na saída de uma casa de show no subúrbio. Seis meses depois, a família ainda espera pela punição do acusado. Era justiça. Meu único filho que Deus me deu, ele veio tirar. No bairro da Federação em Salvador, mais um assassinato. A vítima, um garoto de 13 anos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira. Ícaro Santana Santos foi baleado pelas costas e morreu na hora. A polícia já começou a investigar o caso, mas ainda não tem nenhum suspeito. Dados do Ministério da Saúde apontam os homens como principais vítimas de homicídios e acidentes no país. A maioria entre 15 e 39 anos. Eles representam 83% dos mortos. O risco é 5% maior do que para as mulheres. Salvador é a quarta capital com as taxas mais elevadas de mortes entre os homens. Este especialista em segurança avalia que no Nordeste e principalmente na Bahia, os índices estão crescendo. Quando a gente encontra isso numa cidade como Salvador, isso acaba se dissipando também para outras localidades que começam a ter população acima de 100 mil habitantes. Então, no eixo Itabu-Nilhéus, a gente já encontra esse tipo de conflagração de crime. Nós vamos encontrar em Vitória da Conquista, Feira de Santana e agora, mais recentemente, com um certo grau de exagero nos municípios da região metropolitana de Salvador. Para mim, ele está viajando. Eu gostava muito de estar viajando com a buleia feira. Veja agora mais um exemplo da violência contra o homem. Um adolescente de 16 anos foi morto no município de Maracanau, que fica na região metropolitana de Fortaleza. O rapaz foi vítima de um tiroteio entre gangues, realidade muito comum nos bairros periféricos, onde existe a falta de uma assistência maior dos poderes públicos. Eles fazem os assaltos ali do outro lado, passam-se escondendo esse matagal aqui do lado e as crianças ficam tudo sujeitas a um marginal, a uma coisa dessa daí. É o terror vivido no bairro Alto da Mangueira, em Maracanau. A rotina é de assaltos e homicídios. A rivalidade entre duas gangues cala a denúncia de muitos moradores. Samuel, de apenas 16 anos, foi assassinado. O adolescente conversava com um amigo em cima desta passarela quando começaram os gesparos. Os dois estavam no meio do fogo cruzado de uma briga de gangues. Tiago conseguiu fugir pulando lá de cima, de uma altura aproximada de 10 metros. Mas Samuel não teve a mesma sorte e acabou morrendo com quatro tiros. Aqui ninguém fala sobre o assunto. De acordo com a polícia, as gangues do Alto da Mangueira e Piratininga disputam controle do tráfico de drogas. O problema é o mesmo em vários bairros da cidade. Há exatamente um mês, outro confronto em Messejana deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas. Em novembro do ano passado, quatro jovens ficaram feridos à bala depois de um tiroteio na rua Valverde, no bairro Bom Jardim. O motivo, mais uma vez, briga de gangues. A maioria dos casos acontece entre jovens de comunidades carentes. O Estado tem que ter um controle, mas não necessariamente um controle no sentido de uma punição. Mas eu acho que de poder entender por que é que os jovens se envolvem hoje. Eu não sou contra nenhuma as punições não, mas que elas sejam punidas dentro e de acordo com a lei. Um ex-policial militar de Pernambuco foi preso no Rio Grande do Norte. Ele é acusado de cometer 19 homicídios em diversos estados. Em Pernambuco, ele seria responsável por cinco mortes. Entre as vítimas estão um casal de namorados e uma criança de apenas quatro anos. O ex-PM usava uma identidade falsa e já tinha até conseguido tirar carteira de trabalho, habilitação, cartões de crédito. A polícia de Pernambuco viajou até Natal, no Rio Grande do Norte, quando descobriu o novo esconderijo do suspeito. Ronaldo José dos Santos Oliveira, de 42 anos, é procurado pela polícia há 15 anos. Ele é ex-policial militar e acusado de praticar, pelo menos, 19 assassinatos em vários estados. Cinco mandados de prisão foram expedidos pela Justiça de Pernambuco. Quando chegou no Rio Grande do Norte, a polícia encontrou Ronaldo levando uma vida normal. O suspeito estava trabalhando há dois meses numa loja de refrigeração. A carteira de trabalho foi assinada pela empresa, mas o nome do funcionário contratado era outro, Romero Santana Cavalcante. Com a nova identidade, Ronaldo tirou até carteira de habilitação e cartões de crédito. A polícia agora vai apresentar à Justiça detalhes da participação do ex-PM em cada um dos crimes que é acusado de cometer. Descubrimos que, em 92, ele teria participado, supostamente, do homicídio em que Ian Presta Júnior e sua namorada foram mortos, na qualidade de formação de quadrilha, mas esse crime está prescrito. Verificamos, posteriormente, que ele teria assassinado o advogado Alberto Avelar Diniz Filho, aqui numa suposta briga de trânsito aqui em Olinda. E depois, o crime em que foi morto o Valdir Pedro da Silva, o informante da polícia Lombardi Santamaro. E, na ocasião da troca de tiros, foi ferido também o irmão de Valdir e uma criança de 4 anos de idade morreu em consequência desses tiros. Ele, como tinha mandado de prisão, ele não voltou a trabalhar na PM, saiu da PM e nunca mais voltou a trabalhar, então ele é deserto. Na verdade, é também outro crime a ser investigado. Fuga cinematográfica em Sergipe. O detento de um presídio foi resgatado por comparsas em plena luz do dia em Aracaju. Foi no momento em que ele saiu da prisão para fazer exames em uma clínica particular. Outros dois presos também estavam com ele no momento da fuga. Os pacientes, que estavam na unidade de saúde, claro, ficaram em pânico. A ação ousada dos bandidos aconteceu nesta clínica particular localizada na rua Bahia, no bairro Siqueira Campos. Foi por volta das 10 horas da manhã, horário de grande movimentação de pessoas. As informações são de que três detentos do Copecã foram trazidos à unidade para a realização de exames. Os criminosos que tinham algo certo, um dos presos, agiram ainda dentro da clínica. Renderam os agentes penitenciários da escolta e levaram a arma de um deles. Três pessoas teriam participado do resgate. Foram dois homens e uma mulher que estavam em duas mortes. Um dos homens rendeu o agente colocando a pistola na cabeça dele, conduziu o agente e o interno até a saída e aqui fora tinha mais um homem e uma mulher esperando em duas mortes. O preso resgatado foi identificado como Cláudio Vieira de Lima. Ele é pernambucano e havia sido preso no final de 2009 durante a operação da polícia que na época resultou na maior apreensão de crack e cocaína da história de Sergipe. A ação do resgate foi registrada pelas câmeras de segurança da clínica. As imagens devem ajudar a polícia a identificar os criminosos. Nós estamos pegando as imagens, aqui na clínica tem as imagens das câmeras, do segundo TV, tem o pessoal do Desip que está capturando essas imagens e depois vou passar para o pessoal da polícia militar. Segundo o Desip, apenas cinco agentes penitenciários faziam a escolta dos três presos. A ação dos marginais foi rápida, durou menos de cinco minutos. Tempo suficiente para causar pânico entre os pacientes da clínica. Só ouvi a zoada do povo lá dentro do consultório da médica e não cheguei a ver nada não. Eu cheguei aqui e já estava só o forro dulce. Foi um momento de pânico para todos que estavam aqui no momento. É, nós vamos mostrar agora outro momento de pânico. Os moradores de um bairro em João Pessoa, na Paraíba, receberam de madrugada uma visita inusitada de quase dois metros de comprimento. Veja aí na reportagem de Josenildo Gonçalves. Nesse momento, nossa equipe se encontra aqui na avenida Monsenhor José Coutinho, que fica no bairro do Roger. As primeiras informações é que um fato inusitado acaba de acontecer aqui. A polícia ambiental já aqui no local. E, gente, um jacaré, isso mesmo. Um jacaré apareceu aqui e invadiu uma residência. Os moradores aqui acordaram todos assustados. Onde é que é, Felipe? Todo mundo aqui acordado, ó, assustado. E a polícia ambiental já se encontra aqui no local. E as informações... Cuidado aí! Cuidado aí! Epa! O jacaré já foi... Já foi... Nossa Senhora! A misericórdia, gente! Olha só o tamanho do jacaré! Olha o tamanho do bicho, gente! Meu Deus do céu! Sai cuidado, Felipe! Gente! Olha só o tamanho do jacaré! Gente, vocês acordaram assustados! Oi! Que situação, hein? Os pessoal passaram aí pra trabalhar e... A gente tava dormindo, o homem gritando, aí tem um jacaré, e tava mesmo aqui, ó! Aqui, já esperando você abrir a porta pra dar uma bocada! Que falachá! Ele agora será encaminhado pra onde, esse policial? Esse animal será entregue ao Centro de Terras de Animais Silvestres, do CETA, na cidade de Cabedelo. Passando pelo de quarentena, readaptação, lá tem biólogos especializados. Fazer todo um... Todo um trabalho de reabilitação com ele. Ele estando no estado de saúde perfeito, em condições perfeitas, será solto sob o tarte natural. Olha o tamanho do bicho, gente! Meu Deus do céu! O policial ficou cansado, hein? Record Nordeste termina aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, no mesmo horário, onze e meia da manhã, bom fim de semana. Pra rever o Record Nordeste, basta acessar itapuanonline.com. Fique agora com a sua programação local.